O mundo mudou. A esta altura duvido que alguma coisa me surpreenda. Eles têm muito mais armas do que nós. Senhor Stark. Capitão. Está na hora. Ainda acredito em heróis. Nós nos chamamos de os Vingadores. Os heróis mais poderosos da Terra e tal. Eu tenho um exército. Nós temos o Hulk. Jesus. O Hulk. Começa. Ele組io falou os heróis. Ele só deu pra trás. Então, eu coloco o flores da Terra. Ele já falou vai passar. Ele já deu pra trás. Obrigado.